O Ismael manda para a metade do gramado Domina Julinho, Sérgio Lateral Lateral, segunda metragem Jean Borré Manda para Raimundo Nunato, ele dá um lençol Opa, cadê o cartão? Cadê o cartão? Amarelo para o vei, tá pendurado Agarrou o adversário pela camisa Merecidamente Jean Borré vai para a área, deixa para o Gustavo Pode pintar lance perigoso na área do Ismael É de esquerda É de esquerda, ajeita, bota na boca do gol que sobe Para o sol Bola no filão, Jean Borré Joma de cabeça no terceiro andar Ao estilo centroavante Matador Nato 1 a 0 Bebê, fica à vontade Joma de cabeça após o cruzamento do Gustavo Gol Joma abre o marcador Um jogo que era tido como xoxo Já balançou o capim no fundo do gol do Ismael Nissim já vai tentar o empate E a bola está com a mão do Talisson West Já vai tentar o segundo gol Raimundo Nato E como é que eu vou beber meu amigo? Lá vai o Joma, autor do gol, Tobias Opa, o juiz disse que não foi nada Olha a bola Tiro de metade A bola está na metade do gramado com Raimundo Nato Ah não, agora é lateral para o time de azul Já já tem garapeiro em campo Já já tem garapeiro em campo Não promete o que? Olha a chuteira do homem, deixa eu tirar foto Terminou? Jean avalia a primeira vitória da pelada 1x0 Xoxo Mas valeu, né? É, com certeza Graças a Deus a gente conseguiu sair com um resultado positivo A gente viu que no começo do jogo aí Muitos dos nossos jogadores queriam já decidir a partida já no individual e tal Mas, consegui conversar com os caras aí Acalmar os ânimos aí Graças a Deus a gente saiu com um resultado positivo Foi preciso uma bola parada, né? Uma bola parada para o Joma meter a cabeça no fundo da rede, né? Exatamente, né? Como vocês viram aí O jogo estava muito embolado no meio de campo E aí a gente prezou dessa bola parada Que é um fator forte muito nosso E a gente saiu com um resultado positivo Obrigado, Jean Todo gol Joma, autor do gol Gol solitário Rapidinho, Joma, antes de começar Rapaz, graças a Deus fomos abençoados, né? Nosso time estava meio bagunçado Mas no finalzinho a gente foi, né? Conseguiu fazer uma jogada e eu consegui concluir gol Gol no detalhe Começa de falta, cabeça e gol Vamos dar parabéns ao Gustavo Que conseguiu acertar um belo cruzamento E eu fui feliz no gol E livre de... Valeu, obrigado, Joma Livre de marcação, né? Vamos começar a segunda pareia Vai começar mais um Time de garapeiros Bola rolando a caminho do gol Agora o Magão foi para o... Agora o Talisson Wesley foi para a linha A bola está no campo de defesa com o Márcio Rola para o Talisson Wesley O Talisson Wesley tem pedido na bola Joma recebe no campo de ataque Na metade do campo Pisa na bola Vai ingressando ao campo de ataque Adversário Bota no Gustavo o gol Que deu o passe para o... Para o João Márcio que está com a bola Chuta Foi travado É escanteio pela ponta direita Vai levantar o escanteio Gustavo de novo Vai ter outro gol do João Márcio Vai ter outro gol do João Márcio de cabeça Eles já estão entrosados Gustavo Bota na boca do gol de cabeça E assim... Quase que ocupa a profecia Tiro de meta para o Guilherme Quase que ocupa a profecia de novo Vai cobrar o Guilherme Vamos ver quem chuta Guilherme cobre a curtinha Para o campo de defesa Com o nome do jogador ali Que está com a bola Ele rola para o Lourinho Ismael Rapaz tem que aprender o nome desse Que acaba bem que estou não estreando agora Ele manda para o campo de ataque Com o garapelo Nato Giovani Aloeira Corta Jean de peito Bota no Gustavo Bota no Magão Jean Opa ouvi o toque Já cobrado Tá no São Wesley Ele bota para o campo de ataque Com o Jomar Que debou o adversário no seco Corta Ismael O Júnior Baiano Eficiente na marcação Tanto aqui como no Parque da Cidadania Que eu narro também Já é desarmado Pelo máximo Jomar Tem dois Opa Cadê o cartão Cadê o cartão Seu juiz Falta no Falta no Gustavo O gol amarelo Para Amarelo para Wilton Alta perigosa Para a meta de Guilherme Vamos ver se o Guilherme pega Gustavo novamente Ajeita para a cobrança Pode Pode pintar Pode pintar O primeiro zero no placar Na segunda parede Que a passada terminou por um a zero É de dois gols Autorizado Gustavo Uma bomba explode na barreira Explode no Wilton E o outro Costa a bunda Costa a bunda Porque a bola explodiu na barreira Bata no campo No campo de ataque Ismael corta Tales Reyes chuta Bate na defesa Márcio Bata no Wilton Tenta dar o estilizado Na jogada Ismael chuta A essa Apenas o lateral